Olá pessoal, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, eu venho aqui hoje fazer um vídeo rapidinho pra agradecer ao imenso carinho que ontem, dia 17 de março de 2017, o Summer recebeu. Foram várias e várias mensagens nos grupos do Facebook, nos grupos lá do Gemar. Gente, fiquei muito feliz, passei tudo pra ele, transmiti a mensagem toda pra ele, porque como eu falo pra vocês, eles são pequenininhos, uma cabecinha tão pequenininha, mas são muito inteligentes. Então, passei pra ele, a mamãe leu pra ele as mensagens, ele ficou prestando atenção. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas do bem, carinhosas, que dedicaram tempo pra escrever, pra curtir, pra colocar coraçãozinho. Foram mensagens tão bonitas. Eu espero ter respondido todos, porque foram muitas mensagens. Se eu deixei alguma sem responder, porque então passou despercebida, mas eu estou agradecendo aqui no vídeo. A todos vocês, de todos os grupos que eu faço parte no Facebook, a todos os grupos que eu faço parte lá no Google+. Muito obrigada, de verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês, porque vocês são pessoas do bem. Pessoas do bem amam e respeitam os animais. E foi maravilhoso, maravilhoso mesmo ter recebido aquelas mensagens em todas. Eu já te convido, né? Se você ainda não conhece meu canal, é esse link mesmo do vídeo, você já chega no meu canal. É um canal simples, um canal feito com muito carinho, amor, respeito e responsabilidade, onde eu posto vídeo toda semana. Falo sobre animais, falo sobre culinária, dicas de viagem, livros, filmes. Falo sobre fé. Se você puder se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos, eu mega agradeço. Você sempre será super bem tratado aqui nesse canal, que é um canal, como eu falei, muito simples. Mas é um canal que preza o amor, que preza a vida e que preza o respeito. Todos os meus inscritos aqui são sempre muito bem tratados. Então, se você puder se inscrever, curtir, compartilhar, eu mega agradeço. Mais uma vez, eu agradeço de verdade por todo o carinho que vocês dedicaram ontem ao Summer, pelo aniversário dele de um ano. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? E espero que vocês continuem aqui no canal com a gente, pra vocês verem sempre o Summer e o Sun. Nenê, 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 mamãe. Meus bebezões, gente. Meus filhos, meus bebês, meus amores. Amam, 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 amam muito. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Voltem sempre, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Né, meus amores? Né, meus amores? É? É? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Você gosta de cantar com a cabeça na panela? É mesmo? É mesmo, Sun? É mesmo? É mesmo? É mesmo, Sun? É mesmo, Sun? É mesmo, Sun? E o fio-fio. 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 Amém. Amém. Gente, muito obrigada, tá? Fiquem todos com o Senhor Jesus. Voltem sempre pra ficar sempre acompanhando o Samir. Samir. E o Sam, que ama cantar dentro da panelinha. Obrigada, pessoal.